Infelizmente, uma notícia muito triste nesta quarta-feira, porque bem no auge da fama morreu a nossa talentosa e jovem atriz. Veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Paola Oliveira foi escalada para um novo trabalho na Globo, após viver a dublê Patti em Cara e Coragem, que teve a pior média de um final de novela das sete na história. A atriz entrou para o elenco da segunda temporada de Justiça, continuação da trama de Manuela Dias, que vai estrear primeiro no Globoplay. Depois da maratona de blocos de desfile de carnaval, que ocorreu em fevereiro, A namorada de Diogo Nogueira já se prepara para a série que terá a direção de Gustavo Fernandes na nova temporada. De acordo com a colunista Patrícia Cox, do jornal O Globo, Paola será par do personagem de Marcelo Novaes na história. Alice Wegman também já mudou o visual para a série. Ainda estão no elenco Marco Rica e Murilo Benício, que fará o papel de um político. Leandra Leal é a única integrante da Justiça 1 que voltará para a sequência. Ela interpretará novamente a Intensa Kelly. Após o sucesso em 2016, a série Justiça ganhará novos episódios neste ano. A produção estreará no Globoplay e contará com muitos elementos similares à versão original, mesmo formato e mesma música-tema. Mas o cenário em que a história acontecem será outro. Dessa vez, a trama se passará em Brasília, em Ceilândia, no Distrito Federal. A primeira temporada foi ambientada em Recife, Pernambuco. A ideia geral, no entanto, segue a mesma. O público acompanhará histórias de pessoas em busca de justiça. Após terem suas vidas transformadas por episódios traumáticos, a data de estreia e a quantidade de episódios ainda não foram divulgados. E se vocês gostam bastante da atriz Paola Oliveira, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A atriz sul-coreana Joanne Cha-yoo, de 26 anos, que se tornou popular na série Detetive Zumbi, foi encontrada morta em casa. As causas da morte da atriz, que também era modelo, são para já desconhecidas, tendo a agência que geria a sua carreira, pedido que não sejam espalhados rumores sobre o que terá causado o desaparecimento de Joanne Cha-yoo, que ganhou notoriedade na série transmitida pela Netflix. Além do papel em Detetive Zumbi, a atriz sul-coreana participou ainda na série K-Pop, North Dawn, My Best e no filme Deep, de 2018. Nesta altura, estava a preparar-se para entrar numa nova série Windy Possible. Infelizmente, perdemos essa nova atriz jovem, né? Que foi encontrada morta e ninguém sabe o motivo de sua morte, mas que Deus conforte o coração de todos e que ela descanse em paz. E se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e peço também que ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque vocês fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.